Todos os sentimentos ela jogou fora O meu coração mandou ela embora Vivi de tudo por você, cê pisou em mim Se a pessoa é o mais babaca que eu já conheci Botei fogo nos presentes, tirei você da minha mente Essa vadia somente, senti o que ela não sente Você nunca se importou comigo, me trocaria até por um fodido Smokepods nesse conversível, me sentindo bem achei que era impossível Uma nova roupa me tratou como ninguém Sem maldade nunca me senti tão bem Tenho um sentimento único por você Faço qualquer coisa pra não te perder Todos os sentimentos ela jogou fora O meu coração mandou ela embora Vivi de tudo por você, cê pisou em mim Se a pessoa é o mais babaca que eu já conheci Botei fogo nos presentes, tirei você da minha mente Essa vadia somente, senti o que ela não sente Você nunca se importou comigo, me trocaria até por um fodido Smokepods nesse conversível, me sentindo bem achei que era impossível Uma nova roupa me tratou como ninguém Sem maldade nunca me senti tão bem Tenho um sentimento único por você Faço qualquer coisa pra não te perder Uma nova roupa me tratou como ninguém Sem maldade nunca me senti tão bem Tenho um sentimento único por você Faço qualquer coisa pra não te perder